Bom dia, positividade para iniciar, seu dia, o time de bote fazer muito bem, então acredita, tá tudo certo, já deu tudo certo. Bom dia, bom dia, muito bom dia, família linda, sol quente em Una Maravilha, sim, sol quente, gente, muito quente, uns 40 graus, sensação térmica de 50, gente, muito calor, ontem ameaçou chuva, fechou o tempo de noite, mas caiu uma gota d'água e o sol hoje tá atinindo de novo. E é isso, bora que bora, vai onde, Jô? Bora ali, bora ali, bora ali, vamos morar na rua, andar na rua e ver gente. Una Maravilha, sentido barra de sol de óleo, ó. Céu azul, ó, tá fumando de peixe d'água na boca, sabia? Não se lembro, boy. Bairro de São João, bora aqui Bairro de São João, igual na mata, tem Pacheco, tem Americanas Olha que céu gente, azulzinho Aqui gente, é assim ó, sinal aberto, mas carro anda devagar, quase não anda É época de agora de dezembro, então é pior Olha a praça, as primaveras, essa aqui é boa gente Ah, não tem não Natal ainda aqui ó, esse ano não vai ter não hein Vige, prefeito não colocou esse ano dinheiro, verba pra enfeitar Natal Agora Bairro de São João, sentido Rio das Ostras Vamos que vamos, da ponte pra cá Olha que cheio aqui ó, 12, 13 reais, assim balança viu Quentinha é 10 reais, hum, baratinho Da ponte pra cá é barra já né, ponte quebrada ali Ó, casa e vídeo, também tem um na mar, casa e vídeo, a barra tá crescendo viu gente Ó, maravilha Tem lojinhas né, começam lá de cá né, e também do lado de, do lado de cá, tá vendo Bruno e Douglas Ó, aqui tem o Mercado Princesa gente, muito bonzinho as promoções aqui, promoções são boas Ó, Princesa Mercado, caro né, era mais caro, agora é melhor Ó, mas sempre tem promoção, promoção boa Poxa, pro jeito eu ia ter o Inamá Né, pra poder competir né gente, é bom sempre ter Os Mercado assim, grande né, de nome Pra poder correr preço Agora, depois dessa plaquinha aqui, pra lá, Jair dos Ostros Já estamos em solo E de idas ostras Olha o morto gente Ai não, não morto , vamos lá Vamos lá É pra trás, é mar Agora não, espera chegar lá perto Olha que lindo, olha isso lá gente, é azulzinho a água Olha que coisa mais linda Olha essa boa, é verde né Que lindo Ai que lindo Meu Deus, é perfeito demais Tá lá entre Ridesostros, aqui é a base da tartaruga É o trevo onde o pessoal desce pra pra cá Geralmente é aqui ó, nesse posto aqui É o trevo que desce hoje, não é aqui que fala É o posto que fala trevo É o trevo que desce hoje É o trevo que desce hoje E até o trevo que desce hoje Vamos lá. 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 Vamos lá.